Hoje está chovendo, mas a gente está indo mesmo assim ver a ponte que tem aquela mão que sustenta. É uma escultura nova, é uma ponte nova. Aqui a 20 quilômetros da cidade onde a gente está, que se chama Danang, e a gente está indo para Banar. Chama Golden Bridge. Então, o caminho para variar é tudo verdinho, né? Eu acho que ele...